Conexão Namastê, interatividade e conectividade. Namastê! Vamos sentar numa postura confortável. Se quiser sentar de perna cruzada, pode sentar. Se quiser, eventualmente, encostar, pode encostar. É bom tirar o óculos. E vamos começar fechando os olhos, botando a mão sobre as coxas, palmas voltadas sobre os joelhos. Ou então, se não der, por exemplo, eu estou com o banco da cadeira aqui, você põe elas juntinhas, assim, meio que próximo à região abaixo do umbigo, etc. Apoiado na coxanha. Então, respira. Respira. Toma consciência da sua respiração. Inspira. Expira. Mais uma vez. Inspira. Vamos fazer o On. Inspira. Aum 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 Tome a consciência da região ao redor do seu tórax. O espaço na frente do seu tórax e o espaço atrás do seu tórax. Inspira, expira. Qualquer pensamento e sensação que aparecer, tristeza, ansiedade, estresse, apenas inspira. E expira. Aos poucos, um pouco mais de consciência nessa região ao redor do tórax. Rem 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 Mais uma vez. Tome consciência na região à frente e atrás do seu tórax. Qualquer emoção que aparecer aí Deixe que ela exista Deixe que ela se desprenda Deixe que ela se expresse Desintoxicando o teu sistema mental Inspira Respira Aceite qualquer emoção desagradável Ou agradável Que aparece na região A frente e atrás do seu tórax Deixe que essa região se expanda um pouco Alguns dedos Um palmo Inspira Respira Respira Tome consciência do fluxo da respiração Entrando e saindo de você Da região A frente e atrás do seu tórax Rem 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 Rimm, 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 rimm. Inspira e expira, tomando consciência de toda a região à frente do seu tórax e atrás do seu tórax. Deixe que a respiração atravesse o seu corpo, na inspiração indo para a frente, na expiração indo para trás. Na inspiração indo para a frente, na expiração indo para trás. Deixe que esse pulso de consciência vá para a frente e vá para trás, limpando o chakra cardíaco. Faça isso no seu próprio ritmo, pulsando para frente, deixando voltar para trás. Deixe que esse movimento vá para frente, se expanda um pouco, retorne suave e vá para trás. Expanda o espaço atrás das suas costas, distancie ele do seu tórax. Deixe mais uma vez ele ir para frente, se expandindo um pouco mais para frente, indo para trás. Deixe mais um pouco mais para trás. Rimm. 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 Respira, respira, respira. Respira e observe a pulsação da respiração, indo para a frente do seu tórax e se expandindo um pouco mais. E voltando na respiração, passando pelo seu tórax e indo para a região das costas. Sensações, emoções e pensamentos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, apenas deixem-nos passarem por esse processo de limpeza. Respira, observando e contemplando, vai vendo a respiração, deixando que ela se expanda um pouco mais para as costas, deixando que ela se expanda um pouco mais para a frente. Acompanhando o pulso natural e como você sente a respiração vindo e voltando. Observando o pulso de prana, para a frente e para trás. De uma maneira suave. E tranquila. Qualquer movimento da mente de divagação, aceite e retorne à consciência, ao pulso da respiração. Purificando a região do chakra cardíaco do Anahata. Apenas com o pulso da consciência. Novamente, lembre que qualquer emoção, sensação e pensamento são bem-vindos. Fazem parte do processo de desintoxicação emocional. Se você se sentir bem, se você se sentir mal, continue. Nada disso importa. Apenas uma suave consciência. Na respiração para frente. Na inspiração e na expiração para trás. Desde que esse campo de consciência se expanda um pouco mais para a frente do tórax e para trás do tórax. Rem... 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 Trem Trem Rem 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 RIM 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 Deixe que este movimento para frente e para trás se expanda E gere um movimento suave de 8 Quando vai para frente, vai para um lado Quando volta, até passar o coração faz um laço Sai pelas costas por um lado Atrás faz um outro laço Volta pelo outro lado, passa pela região Sempre do tórax, vai pelo outro lado E fica se expandindo nesse símbolo do infinito Um infinito bem alongado Na expiração Retorna para o corpo e sai por um lado Alonga o infinito nas costas Na região bem atrás de você Na inspiração O prana volta Volta Curificando o Anahata Chakra E se expandindo para as costas E se expandindo para frente Se expandindo para a frente Na inspiração Continue no seu próprio ritmo algumas respirações Tchau 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 Suavemente Deixe que esse pulso volte a ficar mais próximo do seu corpo físico Com gentileza e suavidade Observe Observe essa pulsação retornando ao tamanho do corpo físico Mais ou menos ao entorno do espaço ao redor que o teu braço chega para frente e para trás Esse é um campo adequado Esse é um campo adequado para o nosso narrado da chakra se expressar E com a consciência nesse espaço de um braço para frente e um braço para trás ao redor do seu tórax Desculpa Delgazinho você estabiliza na região próxima à sua coluna com consciência do espaço da frente e de trás Inspira E com a mão unida na frente do tórax, na frente do externo, polegar encostando suavemente no externo Se sentir confortável Pode abaixar um pouco a cabeça Aproximando a testa Da ponta dos dedos Em posição de reverência A consciência divina Que habita dentro de você Um acidente Com muito cuidado Carinho e suavidade Você pode dar uma mexida assim nas mãos Gerar um calor Se você está num clima frio Colocar Próximo dos olhos De repente encostar um pouquinho Fazer um pouco de massagem E quando for abrir os olhos Abre bem devagar Faz um pouco de massagem no rosto Cuidado que você está na frente do computador Se for o caso de você olhar para a parede Antes de abrir os olhos É bem vindo Para não bater direto o seu olho O computador E abrindo bem suave os olhos Bem tranquilo Sem forçar muito Com o olho ainda um pouco fechado Você pode Olhar de volta para o computador Com uma cara de chapada Que beleza Grato pela presença E aguardo você na próxima edição Namastê E E E E E E